A equipe do programa é alta, esteve num clube na capital paulista e conferiu a comemoração dos três anos da High Society Magazine. Vamos conferir! A High Society Magazine comemorou os três anos em grande estilo. A festa realizada no HS Club, na zona sul de São Paulo, contou com a presença de personalidades e da alta sociedade da capital. Muito trabalho a todos os nossos parceiros que vêm colaborando com a gente cada dia mais, tá? A fidelidade dos nossos parceiros, tá? E nós temos um produto que tem uma distribuição perfeita no mercado. Nós estamos no Rio de Janeiro e Brasília. E agora vamos entrar em Campinas e em Salvador. É o projeto do próximo ano. Capa da última edição, o arquiteto Maurício Caram falou da experiência e da importância da revista para o mercado brasileiro. É uma divulgação super bacana, mostra que o trabalho está sendo bem ilustrado, bem feito e é um resultado de um bom trabalho. A gente está com alguns trabalhos aqui no Brasil, São Paulo, Rio. E esses trabalhos que surgiram no exterior são trabalhos na Angola, né? A gente fez um trabalho em Portugal e conforme os trabalhos vão vindo, eles vão sendo espalhados. Então a tendência é a gente fazer cada vez mais. O publisher editor, Luiz Mendonça, contou as novidades da publicação para o ano de 2012. Nós começamos esse projeto em outubro de 2008. Como todo veículo de comunicação, desafio. Eu creio que Deus abençoou toda a equipe da High Society Magazine, iluminou esse caminho. Nós enfrentamos dificuldades, como eu disse, como qualquer outro veículo. E hoje ele está representando, na verdade, a consolidação da marca, né? A High Society Magazine é uma revista que tem a proposta de fazer relacionamento e fidelização, não só publicidade. E quando nós iniciamos esse projeto, muitos duvidaram que isso era possível. E hoje está se tornando uma realidade. Desde o ano passado, nós estamos desenvolvendo o HS Club, que é um clube de negócio que envolve loja virtual, envolve também a possibilidade de fazer eventos com marcas de luxo, que vai ser exclusivo só para convidados. Essa loja virtual é somente para convidados. A pessoa vai ter que ter uma senha e login para poder acessar. E o HS Club vai também trabalhar com turismo de luxo e serviços de concierge. Então, em cima da plataforma da marca High Society, que nós lançamos há quatro anos atrás, nós estamos montando uma plataforma de relacionamento, de serviço. Então, a revista vai ser um dos sete itens que nós vamos ter daqui para frente, em termos de produto e serviço. Alex, obrigado pela tua participação, direta e indiretamente, a presença da tua equipe. Você é merecedor, teu programa é fantástico, agora chegando em todo o Brasil. Obrigado aqui pela tua presença, com a tua equipe. Muito sucesso para você. E eu espero que, a partir de agora, High Society Magazine e o teu programa realmente consigam fazer uma parceria e nós possamos evoluir com tudo que nós estamos trabalhando. Então, um grande abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.